Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pra cá de Russo na boa de dançar gol Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pra cá de Russo na boa de dançar gol Parecia até o freio, naquele cai e não cai Parecia até o freio, naquele vai e não vai Parecia até o freio, naquele cai e não cai Parecia até o freio, naquele vai e não vai Vem pra dançar, dança a bolança agora Na dança do corteiro, fica a costa fora Vem pra dançar, dança a bolança agora Na dança do corteiro, fica a costa fora E a cana do tempo, a gente tá vendo o pé E eu não vim com você, se como Vamos lá, um, dois, três, cheira um, dois, três, é o meu, dois, três, eu, 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 dois, dois, três, eu, dois E o meu voto já começou, pode um disco de um vez Chegue mais perto do meu abraço Vamos buscar nas nasce fecheirasujeira que vieram a anção No seu nome era fazenda enquanto o dia era esperado A torce o morte inteira até o som de Um Nah Vamos dar um, dois, três, enxergam Um, dois, três, um, em duas, três, um, em duas, três, quatro, três, uma, dois Vamos dar um, dois, três, enxergam Um, dois, três, um, em duas, três, um, em duas, três, três, uma, dois E o amor já começou Pode um disco de ruiz Cheguei mais perto do meu abraço Vou me esquecer pra você, se deixar a terceira Queira dançar, dançando inteira Pra neve, eu me peço, com dinheiro, sem nada Estou na tinta e feira, até o som ganhará É, tá, 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 tá E eu quero ver se ela não é, tá, 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 Queira dançar, não só não queira, se leva a ficar, se acudir pra não ver a bala No chão, noite inteira, até o sol pegar Vamos lá, um, dois, três, cheira, um, dois, três, é uma, dois, três, é uma, dois, três, é uma, dois Vamos lá, um, dois, três, cheira, um, dois, três, é uma, dois, três, é uma, dois, três, é uma, dois E o monstro começou, conte o disco de Luiz O outro semim mas perto do meu abraço Vamos e setar mais os braços, deixá-la, tudo era pequena Nossa onzeira, preda a balls, a festeira, no dia financeira Anos que a noite inteira, até o sol raiar